O Brasil teve saldo positivo de quase 219 mil empregos com carteira assinada em julho. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. A EDA conta que sempre trabalhou de forma autônoma com arte, até que durante a crise causada pela pandemia de Covid-19, as oportunidades desapareceram. Tudo que é trabalho com arte, eu estou me enfiando, estou conseguindo uma grana. Só que devido à pandemia, ficou impossível viver só disso. Então, eu resolvi buscar outro trabalho, mesmo de carteira assinada, que pudesse me ajudar. Em julho deste ano, ela foi contratada nesta cafeteria em Brasília. E agora diz que tem mais segurança para pagar as contas no final do mês. Tem sido muito bom para mim conseguir investir no que eu amo, que é a música, e ter alguma coisa que me mantenha, que me mantenha, tipo, pô, mês que vem eu botei a grana do meu aluguel, botei a grana do meu gás. Então, assim, o trabalho é essencial. Além da EDA, outras duas funcionárias foram contratadas em julho nesta cafeteria. O dono, Cláudio, já planeja ampliar o negócio. Tem a perspectiva de montar uma segunda loja, né, dentro de uma mega loja que tem aqui em Brasília. Lá a gente provavelmente vai contratar quatro pessoas. Cerca de 219 mil vagas formais foram criadas no Brasil no último mês. No acumulado do ano, de janeiro a julho, o Brasil gerou mais de 1 milhão e 500 mil novos empregos formais. No período de agosto de 2021 a julho de 2022, os últimos 12 meses, o saldo positivo chegou a mais de 2 milhões e 500 mil vagas geradas. É o sétimo mês consecutivo em que há mais contratação do que demissão no país. O setor de serviços segue como o maior empregador do Brasil, com saldo positivo de cerca de 82 mil postos de trabalho formais, seguido da indústria, que registrou mais de 50 mil, e o comércio com geração de mais de 38 mil vagas no mês. É o segundo mês consecutivo que o salário real de admissões cresce. Isso é importante e aí a gente atribui a alguns motivos, alguns motivos que causaram esse crescimento, é um crescimento importante o efeito desse crescimento na vida real das pessoas. Uma delas é a queda da inflação, a outra a participação da indústria, como eu falei, o segundo mês consecutivo que a indústria cresce, e também a queda do desemprego.